Saiu no serviço? Você já tá gravando? Tá, tá sim Putz, você caiu eu acho Tá, deixa eu sair aqui Entra aqui, entra aí Foi eu que caí Foi eu que caí então É, sai desse serviço e entra aqui ó Tô saindo Você viu, chega umas sete espectadores Ah É isso aí Bom, não apareceu mais nada aqui, peraí Ó Luan, ó Luan Bota no grupo Vou ocultar seu áudio Na transmissão Não, pra sua voz sair num... Num vídeo ao vivo Vai no grupo e vai tá lá É acho que... Transmitir seu áudio ao vivo Alguma coisa assim MTS Um espectador Tô, tô sim Vai todo mundo Isso Isso Pronto Aí Tá tudo desolvindo Ah, serviço ativo Gostaria de assistir Vamos assistir então Salve galera da Mansory Cars Salve galera da Mansory Cars Aqui estamos com mais uma transmissão Tá, com um probleminha hoje Mas não vamos desistir não Temos um espectador E olha que legal E eu e esses Esses caras Na sessão do Felipe I Ó A colagem do Felipe Só não aterrissou legal Mas decolou bacana Felipe é nudo Ah Hehehe Hehehe Lembrando que esse Do Youtube Eu compartilho Au Deu no meio aí hein Hehehe Opa Esse aqui vai pro saraca ó Ih Mais Ele tá parado E Tá cheio de carro Top ali em baixo hein Boa Qual é a missão desse jogo aí? Sniper vs... Derrubar os caras Ou seja Põe em cima Ah Derrubar os snipers Ih Vou te dar umas Tem Ah Hehehe O cara aqui vai derrubar ó O cara vai derrubar ele ó Ih Agora foi Uuuuh Passou do lado hein Comparou em cima Nossa Nossa Maluco É fácil pro cara te matar também Cara caiu? Cara caiu? Hehehe Não não Tá os dois lá em cima Hehehe Hehehe Olha o Luanzica Olha o Luanzica Olha o Luanzica Tá bacana Opa Vamos olhar ele aqui O cara caiu Ganhou uma Lá com açougue Lá com açougue Lá com açougue Lá com açougue Lá se o cara Caiu Foi bem na queda Osssssss Osssss Nosso espectador, se quiser mandar um salve lá na página, no Souricars, estamos lá. Isso aí. Lembrando que o vídeo vai ser postado no canal Matheus Strix. E depois, em seguida, para a página Mansouricars. Em breve um comando, hein? Em breve um comandinho. Olha o cara atrás, olha o cara atrás. Ihuuu. Estou decolando em cima do prédio. Nossa. Até eu pegar o jeito disso. Nossa. Matei um. É. Eu acho. É, matei. Matei o Felipe Gamer. Matei o Felipe Gamer. Ao vivo para a galera. Ih, pegaram na curva. Nossa, que tiro, velho. Pegaram bem na curva. Foi até bonito de ver. Morri com gosto. Ai. Nossa. Na minha cabeça, velho. Tô raspando. O cara mais louco. E como o maluco foi pegar o helicóptero? Então, o cara mais louco. Que bicho lerdo. Que bicho lerdo. O outro. Vim nos prédios em vez de tentar atropelar os caras. Olha lá. Pô. Na cabeça. Nossa, que carinha esquisita. Tem uma blusa vermelha? Que maluco, tá? Ah, vai ficar escondido aí, cara? O cara vai ficar escondido atrás da parede? Ô, é MTS. Liga e caiu. Eu caí? Tá pressionado que eu caí, não. Não, não. Bugou. Não caiu, não. Olha. Ah, agora vai matar, nós. Cai, corno. Nossa, morri. É, eu caí mesmo. Perdedor. Deu que eu perdi aqui. Vocês continuam. Continuamos. Vou enviar o convite pela live. Você aceita. Se eu põe repetir aqui, ou não? Põe modo livre. Não. Repetir. Põe modo livre. Ah, não. É modo livre. Eu tô assistindo... Tô assistindo você aqui, ó. É, eu tô assistindo. Cargando, coçando. Tô só esperando o convitinho agora. O outro ia pegando o helicóptero, não sei qual que é a burrice que teria fazendo isso. Ele tá aqui comigo. Aqui, pra mim aqui é um convite. Peguei, peguei. Eu apertei assim. Tô já assistindo, peraí, espera um pouco. Para a moto. Martin Lester. Tá meio difícil de entrar nesse sistema, hein? Até agora não foi. Aqui, pessoas assistindo. O que tá acontecendo aqui? Foi mal aí, mano. Morri aí por causa da pilha e ele acabou. Tá aparecendo ainda o... O MTS? Não? Aqui não tá aparecendo nada. Peraí, eu vou te mandar outro. Apertei a bola do meio, bola X pra aceitar o convite. Agora nada. Peraí. Peraí. Até. Após. Atrás 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 Filipe, o maluco de Zain, entornando amarelo. O que? Onde? O onde? Ali, ali, ali. Ah, sim, sim. O rosa ali. Olha o rosa, o rosa, o rosa. O rosa, o rosa. Ae! Boa! Lá na frente, lá na frente, lá na frente! Olha os caras lá! Acertei um tiro no cara de marrom! Estamos aparecendo ao vivo! Nossa! Pior que eu não consigo nem assistir, cara! Não consegue! Deve ser por causa que você estava fazendo o trem aí! Tem que mandar pelo celularzinho mesmo! Pelo celularzinho deu certo! Então! Pelo celular só dá quando nós não iniciou ainda! Você tá parado no mapa? Não! Tô dando um rolê! É só que eu tô sozinho! Sozinho na sessão aqui! Pelo celular! Pelo celular! Pelo celular! Pelo celular! Pelo celular! Pelo celular! Que cara lá, ó! Que cara lá, ó! Jesus Cristo! E falta muito pra acabar aí? Umas três soldadas. Aê! Boa, mano! Boa, boa, boa! Boa, soldado. Por aí, rapidão, daqui uns cinco minutos. Alçou! Atal! Não, 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 não! O cara me derrubou, mano! Quem? O cara, você não viu? Não. Oi, MTS. Oi! Você tem FIFA 15? Tenho, 15 eu tenho. Qualquer dia, bora fazer uma transmissão ao vivo. Sou horrível nisso. Ah, mas não é isso. Pode tentar. Que engraçado. Mano, aí tenta. Quem vai conseguir... Tem... Tem... Duas pessoas. E tem dois falando... Tem um falando que tá assistindo. E o outro eu não sei. E o cartel dele sentindo online? Filho! Desce do caminhão, aê! Desce do caminhão, aê! Não, eu entendi que leva. E aí? Não, o cartel dele sentindo online. É, pra ouvir. É, pra ouvir. Vamos lá. Hummm... Ô, Luan. Oi. Já tá no... já tá no transporte, véi. Amanhã chega essa moça. É, rapidinho, chega, cara. Uh-huh. Deleu, né? Amanhã de tarde dá pras três horas. Tá aí. Temos um telespectador, um saiu. De manhã já chega. Tá na escola e minha mãe vai pegar, viu? Com certeza, mano. Mano, a tarde nunca chega. Tipo, quando eu compro os negócios... Felipe, vou matar os caras tudo. Nunca chega a tarde. Ei, Luan. Oi? Quando eu compro os negócios, véi. Nunca chega a tarde. Sempre chega lá pras nove horas da minha. Nunca chega a tarde. Ele matou os caras tudo. Vamo ver se eu matei mesmo. Ei, MT. Isso, acabamo aqui, hein. Opa! Só convidar. Vamo fazer um skill test aí que eu vou criar. Dois telespectadores. Hmm. Quantos? Dois? Dois Ui, lá veio o caminhão, cara Coloquei o caminhão inteiro debaixo d'água Ó, pedido realizado, pagamento aprovado Nota fiscal emitida Produto... Tá, Guilherme! Tá em transporte, tá? Preocupa não, manhã tá aí Se é pedido, está em processo de envio para a Direct Em breve teremos mais informações Vamos realizar uma nova tentativa mais tarde Direct para seu serviço, mais uma vez Obrigado por ter comprado a nossa loja Ah, está em processo de envio para a Direct Mas é melhor... Tá, então vai chegar a tarde Então vai chegar a tarde mesmo E aí, já criou alguma sessão aí? Bom, galera que estão assistindo a gente aí Daqui uns 2, 3 minutinhos Estamos com a sua... ...Skill Test ...Skill Test ...Skill Test Vamos confirmar aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pular o muro com o portão aberto, que é mais engraçado. E aí, de boa tio? Só mexer no celular né? Vamos criar um serviço aqui, pode criar que mais entra. Filipe, você está na sessão do seu amigo aí? Não, agora não. O que está transmitindo ao vivo? Chama ele para cá, só falta ele. Só convidar para o serviço e já vai tudo para lá, estou criando aqui. Estou criando. Aí, vamos lá. Estou criando aqui. Criando esse cara. Carregando. O que nós vamos fazer? Hora entrar na sessão. Hora entrar na sessão. E aí Guilherme, você vai entrar na cara. Guilherme. E aí. Começa aí. Bom, vou iniciar aqui nós. Qual é essa missão? Essa é uma corrida de moto. Bota no meu personagem aí, o MTS. A zoeira do Tweet. Eu tentei caçar aqui, mas tá difícil. Eu tive que você publicar uma pauta que você pegou. Você pegou cheats. Sei lá, que cachorro é esse? Nossa, essa corrida, velho. Que? Essa é para matar mesmo, hein? É, já empina aí, ó. Isso que eu fiz. Nossa, velho. Foda com o outro. Foda com o outro. Foda com o outro. Colocou para botar pontos. E se cai da moto, volta tudo. Eu já comecei lá. O que tal? Olha lá, ó. Caiu. Uma moto pesada. Pra galera que tá assistindo tem... Tem coragem de fazer um desse. Opa. Malandro! Eu não saí do começo. Nem eu. Eu tô te assistindo aqui agora. ehai... Ahilapeaczyç alan.... Passei tudo. Ah. Eu já consigo. É muito fácil essa parte. É pesadasno. Nossa, tem uma câmera que cara tem uma câmera aqui que é muito fodido, velho. He. É muito engraçado tipo aquele tipo uns at opponent 담 Pelado. Do... Do... Do ônibus. Ah, eu passei também. Ah, agora voltou. Não. Ah, cara, eu não consigo passar do começo. Fotos. Maluco, é muito foda. É, então. É pros profissos. É, eu sou dos profissos, então. Mas... Por que será que o cara morre? Ele caiu só de 500, média altura? É, né? Se fosse com você, você não ia morrer. Não, capaz. Já cai tantas vezes, cara. Assim? Ah, papai. Só que era... Não. Peguei o checkpoint. Ou como que vai fazer essa parte aqui, velho. Olha aí, passei, passei, passei. Nossa, velho, de prima, velho. Ah, não, o cara, quando na cita-semito não tem não, só, pelo amor de Deus. Quando o cara é pro, não tem malandrão. Não tem malandrão. Não tem malandrão. Ah, isso aí. Quando o cara é pro, tem pros e contra. Depende. Oi, ainda parei em pé. Nossa, parei em pé e... Sai de costa e bate na parede, mano. Mano, mano... O MTS, assim que você pular aí, pra cair na bomba ali, vira sua moto pra direita. O único skin test é só esse aí, ou, Felipe? Não, tem mais. Não, tipo assim, é só essa parte aí? Agora acabou? Acho que é, né? Ô, aquela parte do lift, ele solto. Tá de brincadeira. Tá de brinquete, ó. Como que é, ô? Ô, vô. O quê? O container que tá virado? É. Você tem que ir bem na beiradinha. Puts. Muito foda, velho. Só que vira a moto de uma vez. Vai na beiradinha e vira com a moto de uma vez. Eu passei isso aí de primeira. Nossa, tô indo passar. Caramba. Ih, tira dele. Ué, pergunto o Felipe aqui onde eu tô já, ó. Mentira. Mentira. Mentira, né? Não, você tá só assistindo. Malandro, cara. Eu não saio do início. Quando você falar que é corrida, você põe uma corrida de verdade. Isso aqui não é corrida. É lógico que é. É corrida. Passa aqui, Glenn. Passa direto. Ah, não, Glenn. Você viu? Passa direto. Isso é uma corrida do futuro. E bosta aí não. Passa direto. Nossa senhora. Luan, fica na frente do negócio, vai pra frente, pra trás e ele sobe. Viu? A gente começa, mano. Eu sou o mestre das manhã. Ai, o negócio não vai, cara. Devia ter pegado a Sanches. Ô, 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 Guilherme. Vai lá. Vai lá no... Ô, Guilherme, vai lá mesmo. Aí vi o que eu passei lá. Você vai parar de querer me ensinar. Ah, filho. Você é um mestre, mano. Só o mestre, você é o aluno, é só o mestre. Eu monto na câmera do Felipe e tá assim, ó, morrendo. Pela primeira vez. E, e, e? Conta até cinco, conta até cinco. Cinco. Ele não faz isso, só deixa cair. Beleza. Vai bem devagarinho, mas deixa ela cair bem devagarinho. Eu, sabe o que você faz? Fala, sabe, não. Sabe o que você faz? Pulou, virou a moto, virou a moto. Faz um 360 com a moto e dá uma empinada. Entendeu? Nossa, 360 com a moto pra... Isso, dá uma empinadinha. Dá uma empinadinha. Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Peguei, peguei, peguei. Não, vou te ensinar. Não, vou te ensinar. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Deixa eu ver o... O M10. Que meia é essa? Eu não saio do começo. Devia ter um tempo, um tempo final de prova. Porque eu não fui até amanhã. Ô Felipe, é sacana, hein? Você falou, você falou que ia ficar aí de rakushou, né mano? Tenho certeza. Tenho certeza. Mas não é desses caras não, mano. Esses caras da mentira. Cara, ainda minha moto. Minha moto não é. Eu peguei a moto que andava mais. É que era com 200 quilos. Minha moto não tava personalizada, mano. Se você for num skill test, vai sem uma Akuma personalizada. Não vai. Ou com a Bate personalizada, né? Com a Bate personalizada. A Bate personalizada também. Não, a Akuma, véi. A Akuma melhor. A Bate personalizada, ela só tem... Ela não acelera muito rápido. Tipo, a Bate... A Bate, tipo assim, ela tem a sensibilidade melhor. Nossa, o Felipe, você é muito seco no checkpoint, hein, véi? O MTS, quando você estiver... Quando você está no container vermelho, fica parado. Para. Aí você coloca o analógico pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás e acelera. Filipe, bora de novo. Tipo, acelerou pra frente e pra trás. Acelerou pra frente e pra trás. O Guilherme vai jogar aí com nós. Não, é ter outra. Não, é sobe rapidão. Não, é sobe. Não, é uma resinha. Pra frente e pra trás. Acelerou pra frente e pra trás. Bora longe, entendeu? Para. Eu tô ouvindo a voz do Guilherme. Alinhou pra frente e pra trás. Acelerou pra frente e pra trás. Aí fala. Ah, tá. Agora vai ficar menos difícil. Restaura. Restaura, mano. Aperta o Y, segura um pouco. Ele restaura. Ah, tá. E não tem que esperar até cair lá em bar. Não. Vou ensinar aí. Vai. Descensa, Guilherme. Descensa. Aí, ó. Aí, ó. Vai devagar. Vai devagar. Nossa, a moto que tá também. A cheia. Ó, vai devagar. Felipe. Ó, ó. Ih! Meu Deus. Acho que a colchão não sobe. Apertei pra restaurar aqui. Ó, o Felipe. Felipe saiu. Vai devagar, ó. Vai devagar. Vai devagar. Chega ali na frente ali e acelera com tudo. Ô, MTS. Tá da live. Isso. Vai devagar. Agora vai um pouquinho mais pra frente e empina e vira pra direita. Você tá um pouco longe do negócio mal. Eu tô longe de tudo. Você não tô passando o começo. Você estava apanhando lá pro meio. Imagina eu. Eu tô vendo, cara. Aí, ó. Ih! Aí, isso aí. Foi de volta. Vai, ô. Vai, ô. É. Eu não consigo chegar naquele tambor ali. Aí, ó. Só empinar aí, ó. Daí, vai, vai. Daí, daí, daí. Aí joga a moto pro lado. Aí, ó. Aí. Pronto. Entra dentro do container. Entra dentro do container. Isso. Vai. Vai devagar. 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 Aí, ó. Vai pegar o checkpoint. Não. Cuidado. Cuidado. Porque essa parte aqui você vai cair. Vai na beiradinha aí, verde, ó. Na beiradinha verde. Com cuidado. E acelera com tudo. Não. Entra dentro do container. Entra dentro do container. Cuidado. 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 Você vai morrer. Você vai morrer. Cuidado. Ai, ai, ai. Nossa, de frente do container. Malandro. Caraca. Ih, roscou. Vamos sair, mano. É melhor aí. Eu vi. É, eu vou sair fora. Como é que eu saio aqui? É, D. Start. R, B, A. Ele não tá assistindo. Ele tá jogando. Start. V, T, Online. Encontrar a nova sessão. Ih, tá louco. Eu tô ali faz duas horas. 10 minutos que eu tô fazendo a corrida. Hum, hum. Eu tô ali faz duas horas. Eu tô ali faz duas horas. Eu tô ali faz duas horas. E quê? É. E aí E aí E aí E aí E aí Olá E aí Quer repetir, Guilherme? Vamos Pete, repete Ah, tá, o cara Coloquei repetir aí o SMT O cara saiu É, eu saí Ah, é verdade E aí Tchau E aí E aí , tchau E aí 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 HA 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 Viu? Ai ai Vou sair aqui dessa aqui Viu? Tá louco, ruim demais velho Malandro, eita Tá difícil o negócio aqui Ah, chegou Deixa eu ver, peraí Tchau 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 O que é isso? E aí oi 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 Por enquanto, aí pro YouTube vai depois. Pro YouTube você tem que ativar uma... Ah, tem que ativar um negócio no canal seu do Twitch. Aí se ativando lá ele salva o seu vídeo. Depois de salvo o vídeo é só você passar direto. Tem, tem sim. Isso, tô fazendo ele pro meu canal pra jogar na página depois da Mansory Cars. Opa. Só entro na corrida. Ei. Nossa, essa corrida é do Capiroto, mano. Puta que pariu. Eu saí. No canal do Twitch tá. Não, é só no canal do Twitch por enquanto. No YouTube ou no Twitch? Guilherme. No YouTube é Mateus Strix. Você caiu. Oxi. Expulso dança só por inatividade. Que bom. Isso, com H. Que eu fiquei com o negócio do grupo aberto. Me chama aí de novo. Isso. Ah, eu caí também. Pode chamar lá de novo. Isso, do jeito que tá aí. Tá. É que você mostra que caiu. Isso, esse... É que você está aqui. Não, deu erro essa bosta aqui, falou que deu na atividade, então não caiu. Tô pegando aqui dentro. Oi. Opa, valeu. Opa, corre o seu canal. Oh, beleza. Ah, velho, que bosta. Não, tipo, entrei em serviço dos caras, tá ligado? Tipo, os caras já criaram a mesma corrida. Oh, demorou. Hum, DJ já comia fácil, quero ver se você quiser fazer o gozer. Finalizei, só que aí cortou a transmissão do tweet, caiu no meio, então não pegou até o fim. Ô Luan. Isso. Oi. Se você tem 50 reais e sua namorada tem 20, significa que a sua namorada tem 70 reais. Quê? Se você tem 50 reais e sua namorada tem 20... Se você tem 50 reais e sua namorada tem 20...